Dona Botica quer arrancar o nosso couro para fazer tambor. Só pode. Isso mesmo, gente, pelo amor de Deus. Olha só, eu estava aqui já deitadinho, olhando o meu celular, olhando as mensagens, até que eu vi que uma inscrita postou o seguinte comentário nos últimos vídeos de lançamentos do ciclo 16 da Dona Botica. Ela colocou assim mesmo, Thay, o que você já sabe a respeito dos novos lançamentos da linha Nativa Spa, que vem uma linha toda orgânica? Aí eu disse, bom, pensei que meus botões já sei de toda essa linha, estou com as fotos aqui, estou com os preços que vão sair essa linha, então eu nem ia gravar esse vídeo para vocês. Mas só que está tão caro que eu tenho certeza que muita gente aí do outro lado nem sonha o valor dessa linha Nativa Spa orgânica. Vocês estão sentados aí do outro lado? Então sentem, eu vou contar até 5, sentem para vocês ficarem bem relaxados, aproveitem, peguem lá na cozinha de vocês um copo, coloquem açúcar, porque tem muita gente que vai ficar nervosa quando eu comentar esses preços. Porém, antes de mostrar para vocês, eu peço encarecidamente que você não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo, que eu vim me preparar para gravar esse vídeo e ainda soltar agora para você que está aí do outro lado. Então deixa eu pegar o celular aqui, vou abrir, porque está aqui na foto, deixa eu abrir aqui para vocês, mostrar, não sei se vai dar para ver, esse é o hidratante de 400 ml, esse aqui do lado é uma loção nutritiva corporal de 200 ml. Agora pensem, adivinhem quanto está custando esse daqui, que é o hidratante que tem na linha Nativa Spa de 400 ml. Custa R$154,90. Isso não é um perfume, é um hidratante orgânico de 400 ml. R$154,90. R$155,00. Agora esse aqui, que é o de 200 ml. R$84,90. R$85,00. Gente, isso é um absurdo. A dona botiga deve ter batido com a cabeça na parede para lançar um negócio desse. Agora tem aqui o que? O shampoo. Deixa eu ampliar aqui. Está aqui a foto do shampoo. Adivinhem, gente, quanto custa esse shampoo de 300 ml, que é o tradicional da linha Nativa Spa? R$74,90. R$75,00. Isso é um absurdo. E o condicionador, que é esse aqui. R$84,90. R$85,00. Já pensou? Um shampoo e um condicionador, você pagar R$160,00? Não. Viajou na maionese. Sinceramente, caríssima essa linha orgânica do Dô Boticário. Achei que eles viajaram na maionese. E como eu disse, eles querem arrancar o nosso couro para fazer tambor. Só pode. Porque cobrar um absurdo desse, só pode estar delirando na maionese. Mas enfim. Bom, então é esse o vídeo do lançamento da linha Nativa Spa Orgânico do O Boticário, que estará chegando no ciclo 15. Se eu não estou enganado. Está o olho da cara. E se chegar, nem vou testar. Porque pagar mais de R$300,00 no shampoo, no condicionador e no hidratante, eu não estou doido da cabeça, não. Não é, meu povo? Enfim. Então é isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.